Se o seu celular está com a memória cheia, você pode enfrentar vários problemas. Talvez o seu dispositivo fique lento, você não consegue instalar novos aplicativos. Por isso, no vídeo de hoje vamos ver como liberar memória no celular Android e também no iOS, porém, sem perder nenhum dado importante. Eu sou o Edu, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começarmos, já deixa aqui seu joinha, clique em inscrever-se e marque o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E caso você queira ainda mais dicas sobre tecnologia, siga-nos lá no Instagram, arroba Wondershare, underline BR. Tanto o Android quanto o sistema iOS possuem gerenciadores de armazenamento, que através dessas ferramentas é possível ver os tipos de dados que mais ocupam espaço no seu dispositivo. Junto disso, o próprio sistema faz recomendações para liberar memória do celular. Vamos ver como fazer isso no Android e depois no iOS. No Android, faremos isso através do aplicativo Files. Esse aplicativo vem por padrão aí, instalado em dispositivos Android. Porém, caso você não encontre esse aplicativo aí no seu celular, basta baixar na Play Store. Aqui no app Files, venha na opção Liberar Espaço, no canto inferior esquerdo. Aqui você tem várias sugestões, excluir arquivos grandes, excluir mídias e arquivos duplicados. Porém, o nosso foco aqui é liberar o lixo eletrônico. Então toque aqui para excluir o lixo eletrônico que não afeta em nada os seus dados. Ou seja, você não vai perder nenhum dado importante. E ainda por cima, vai liberar espaço. Já no caso do iPhone, venha em Ajustes, abra o armazenamento do iPhone. Aqui você terá várias sugestões de como otimizar a memória do seu dispositivo. E também terá uma lista de aplicativos que mais consomem espaço de armazenamento. Você pode desinstalar os apps que você já não usa mais. Ou então, limpar os dados de cache desses aplicativos. Em ambas situações, basta tocar em cima do app e você tem a opção de desinstalar ou apagar dados. Apagar os dados em cache ajuda a liberar armazenamento do celular sem que você precise desinstalar o aplicativo. Uma coisa muito legal do iPhone é que você pode desinstalar um aplicativo, mas ainda assim manter os dados salvos no celular. Dessa forma, quando você quiser reinstalar o aplicativo, tudo estará salvo para você. Arquivos duplicados acabam ocupando muito espaço de armazenamento desnecessariamente. A boa notícia é que existem maneiras nativas, tanto no Android quanto no iPhone, para você identificar quais são esses arquivos duplicados. Isso é muito comum acontecer com fotos. Às vezes a gente acaba tirando várias fotos ali, mas todas são no mesmo lugar e com o mesmo ângulo. Então não tem necessidade de ter aquele monte de foto igual. No iPhone, basta você abrir o app Fotos. Na parte abaixo da tela, toque no menu Álbums, arraste a tela para baixo até chegar em Duplicatas e você verá todas as fotos duplicadas existentes no aparelho. E poderá tocar no botão Combinar. Isso fará com que a imagem com melhor resolução seja preservada e as outras apagadas. No dispositivo Android, abra o Files. Na parte inferior da tela, toque em Limpar. No card Arquivos duplicados, toque em Selecionar arquivos. Escolha os arquivos que você quer remover. Na parte inferior, toque em Mover arquivos para a lixeira. A maioria dos dados que excluímos, como fotos, vídeos, músicas, etc., muitas das vezes vão para a pasta lixeira. Isso significa que o arquivo continua ocupando espaço no seu dispositivo. Então agora vamos ver como você vai esvaziar a lixeira tanto do Android quanto do iPhone. No Android, abra o aplicativo Files, venha no canto superior esquerdo para acessar o menu e toque em Lixeira. E então clique em Esvaziar lixeira. Acesse a sua galeria de fotos. No caso, a galeria padrão do Android é o aplicativo Google Fotos. As configurações são bem parecidas em todas as galerias. Basta acessar o menu. No Google Fotos, basta você vir aqui em Bibliotecas, venha em Lixeira e então toque em Esvaziar lixeira. No iPhone, basta acessar o aplicativo Fotos, role para baixo, acesse Apagados e toque para esvaziar a lixeira. E já que estamos aqui conversando sobre exclusão de arquivos, talvez esse vídeo aqui que fizemos recentemente seja interessante para você. Como apagar definitivamente todos os dados do celular. Vou deixar aqui um no card para você ver depois. Agora imagine poder excluir tudo do seu celular de forma totalmente segura. Essa é a vantagem de usar um serviço de backup onde você possa salvar todos os seus dados em um lugar seguro. Para quando você quiser acessá-los, eles estarão lá para você em segurança. O software Dr. Fone possui uma ferramenta de backup completa, onde é possível copiar todos os dados do celular diretamente para o seu computador. Eu vou te mostrar como fazer isso. Comece baixando e instalando o Dr. Fone aí no seu computador. O link está aqui na descrição do vídeo. Ao abrir o software, você vai ver várias ferramentas úteis. Você pode administrar todo o seu dispositivo diretamente pelo Dr. Fone. Conecte o seu celular ao computador com o cabo USB e é possível também conectar através da rede Wi-Fi. Porém, como vamos transferir vários dados, é melhor fazer isso pelo USB. Ao conectar o celular ao computador, o Dr. Fone reconhecerá o dispositivo. Aqui você terá diversas opções, como espelhar a tela do celular no computador, fazer transferências rápidas de arquivos enviando arquivos do celular para o computador e do computador para o celular, ferramentas de limpeza de dados. Enfim, são muitas opções úteis. Vamos fazer backup do dispositivo. Então clique aqui em Faça backup do dispositivo. Você vai ver todos os dados que serão salvos no backup, como contatos, mensagens, histórico de chamadas, papéis de parede, música, fotos, vídeos, aplicativos. Clique em Fazer backup agora mesmo, que o Dr. Fone dará início ao processo de backup do seu dispositivo. Isso pode levar ali alguns minutos, dependendo da quantidade de arquivos que você tem aí no seu celular. E pronto! Assim que o processo de backup terminar, estará aqui à disposição para você. Basta vir aqui na guia Meu Backup, onde você pode administrar todos os backups de todos os seus dispositivos. E você pode exportar esses dados para o PC ou então restaurar para o seu dispositivo a qualquer momento. E se você seguiu esse tutorial, com certeza conseguiu liberar muito armazenamento do seu dispositivo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu joinha. E caso você seja novo por aqui, clique em inscrever-se e marque o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que estão por vir. Aqui no final tem dois ótimos vídeos para você. Nesse daqui, nós mostramos como transferir fotos entre smartphones Android de uma maneira muito mais rápida. E nesse outro aqui, falamos como transferir arquivos de celular Samsung para Macbook. Clique em um dos dois aí e nos vemos lá.